Caracanã quase todo também reverenciava o Diego, mas ele devia tudo a uma obra de arte. O que aconteceu depois do Vitor Luiz. O colombiano deu uma passadinha ali fora do campo e voltou para presentear o Diego. E o repórtero Eric Faria falou com o Berrio, claro. Você tem algum nome aí a este drible que é aplicado e toda a jogada que é a Etchel? Não, a ver, creo que são recursos que hay que tener dentro de la cancha. Vi que tenía espacio para realizar esa jugada e bueno, a Diego Gracia me salió y llegó Diego y marcó que por más de que la haga, si llega o no marca, no vale de nada. A super jogada e o mais importante dos 17 gols de Diego pelo Flamengo. É um jogo difícil, nem sempre a gente consegue fazer o que pensa, mas a verdade é que um gol nesse jogo tem um peso muito grande.